Vamos falar dos efeitos aí, cara, o que você tem em casa, você tem um home studio, não é isso? Tem. O que você tem de home studio em casa? Você usa o que? O setup ali, mecânico, software, o que você está usando? Mas depois a gente vai para a questão de efeito e tudo mais. Tá, eu uso um, eu tenho um iMac, eu tenho as maquis HR824, eu sou ruim de... É, acho que é 824, né, as maquis lá e tal. Eu tenho uma Focusrite simplesinha, aquela 2 e 2, dois canais, para fazer o que eu faço assim. Eu no microfono, eu não gravo batera. A vermelhinha que você tem? A vermelhinha, é. Aquela que eu tenho lá também? É essa, será? A Scarlet? É, a Scarlet, é. A minha é a geração 3, né? Ah, a última que saiu agora? É, a terceira. É, a terceira. Que ficou cara também, né, era baratinho. Ficou caro também. Pouco, né, era mil e pouquinho na época, agora eu não sei nem quanto... Ah, não, nada mais é mil reais, nada. Exatamente. Não, mas não tenho sub, não tenho nada assim, mas para fazer as press, né? Aí eu tenho um controlador, né, eu tenho um controlador, enfim. Eu também não tenho um condenser, porque de violão eu não gravo em casa, geralmente... Na guitarra você grava em casa, não é isso? Gravo em casa. Tá, você liga nela e dentro você está usando qual software para rodar a... DAW, você está usando o quê? Você está usando... Eu não uso o Pro Tools. Você usa o quê? Eu sou bem limitado. Ó, eu comecei com o GarageBand, que era o que vinha, né, na época, que vem no Mac. No Mac. E Logic. Então eu uso bastante Amplitube. Agora eu estou, em casa eu estou usando o Camper, depois que o Camper não tem muito tempo, tem um... Sei lá, um ano e meio, dois anos no máximo. Está felizão. Estou feliz por caramba. Funciona bem. Mas até então... Aí eu tenho um Amplio, eu tenho um Bassman Fender, que é legal, e tem um setup de pedais. Mas daí é o maior trampo para se levar e para você levar para o estúdio, gravar, microfonar. Eu, cara, eu criei um vício em gravar com um Amplitube. Muitas coisas eu gravei, assim, coisas de CDs aí, nos anos 2000 e alguma coisa aí. Que até hoje eu escuto e não fico triste com o resultado que eu tirei 10 anos atrás, sabe? E eu... Então eu... Até o Demiante Gaze também faz bastante coisa com o Amplitube. Então eu gravo... Hoje eu gravo com o Camper, né? Você não está usando mais o Amplitube? Não estou usando mais. Porque o Camper agora também é muito prático, né? Então... Mas é isso. Qual o Camper que você tem? É um home studio simples, não é? É, mas é menos parecido com o que eu tenho. Nada. É parecido. Eu tenho a Scarlett, mas eu estou usando a Apollo Twin. Eu tinha uma... Uma Digi 03, que era muita coisa para mim. Eu não sabia nem mexer. Era... Tantos canais e tal. Aí eu vendi para um amigo lá e eu comprei essa mais simplesinha, assim. O importante é ser funcional. É. Então, para fazer minhas prés, né? Eu não sou técnico de som. Eu não mixo, assim. Eu faço as minhas coisas, assim. As prés... É pré para o trabalho que você está fazendo? Para ir para o estúdio e finalizar no estúdio. Muita coisa de guitarra e baixo, geralmente, fica da minha pré. Até uns teclados que não é de muita responsabilidade, assim. Uns teclados aqueles que é demais escondidos, assim. Aí um piano, assim, que precisa mais de uma mão mesmo, bacana. Um cara que toca de verdade. Aí, claro, que daí eu chamo... Eu tenho os brothers que tocam para mim, que gravam comigo. Mas, então, para fazer essas prés, para mim é o suficiente. Eu não penso em... Ah, eu queria trocar a placa agora. Não. Eu vou indo até não estar travando, está bom. E o que você usa no camper ali? Você tem algumas configurações que você já está feliz ali, já nem mexe muito? O amplificador que você normalmente caça no camper? Eu estou usando bastante... O Kiko até falou aqui do Guido, né? Eu tentei entrar aqui no... Esqueci o sobrenome dele. Eu comprei uns profiles dele. Ele usa bastante Bognor. Eu gosto do som dos Bognors, né? Muito bom. Então, é o que eu tenho usado. Alguma coisa, eu com um amigo lá, a gente mexeu. O Joãozinho Abreu, o grande amigo. Como se fosse um filho, assim. Essa molecada aí sabe muito mais da tecnologia do que a gente, né? Então, eu recorro aí aos filhos do coração aí. Então, a gente... Vou tocando, vou dando referência, a gente vai chegando no timbre. Eu não confesso que eu não sei mexer para caramba. Eu gosto do meu setup de pedais. Que ali você já... Vamos chegar lá. Vamos chegar no setup de pedais. Que é um carinho à parte. Setup de pedal. Vai aparecer a fotinha. Aí você vai batendo pedal por pedal. Mas o Camper ainda estou, assim, né? Aprendendo, vamos dizer assim. Mas é bem bacana. Tem bastante recurso. Ah, tem. Essa aí, cara, revolucionou. Camper, Quad Cortex, Fractal. São coisas aqui que realmente botaram num nível novo, né, cara? Depois vieram outras possibilidades mais baratas, como Ampero, né, cara? Ampero o quê? Ampero 2. Ampero 2. Ampero Mini 2, se eu não me engano. Já viu essas aí, cara, chinesas? Não, não. É, que são, né, bem similares, assim, com opções mais baratas de 2 contos, 3 contos. É, é, por aí. E tem os outros modelos. Tem a Valeton. Tem também Line 6 também. Line 6. Tem muita coisa hoje em dia, né? Muita opção, né? Cara, eu tenho um feijãozinho pó de 2.0. Aí, ó. Mais um pó de lendário. 20 anos. Eu tenho... Não, 20... É 20 anos. É isso aí. É o 2.0 ou o XT? 2.0. Não, o 2.0. Aquele primeirinho. A visão mesmo. Eu tenho até hoje, cara. Eu gosto. Olha, eu vou falar assim, às vezes eu vou gravar umas coisinhas assim, eu recorro a ele. Os rotary dele eu acho legal. O rotary dele é maneiro. É bacana. Não usa o reverb e o delay. Não é legal, mas ele tem umas coisas que são legais. Bom, esse é o assunto que... O drive não é tão legal assim. Lembra dos drives dele? Lembro. Acho meio artificialzão. É, meio sujão, não é muito. Não dá para segurar muito, mas ele tem uns rótores bacanas, enfim. Não usa a simulação de amplificador dele mais? Você não usa, não? Quando você ressuscita ele para alguma coisa... Já usei. Já usei meus pedais, passar por ele simulando um ampli, né? E depois ir em linha, né?